É, o final do Inter Municipal é o Chelsea de Caicó, pra aqui o Joby Cleidson, atenção, bateu, paradinha, goleiro no canto, sozinho pra fora! Só pra enganar a torcida, ele vai dar paradinha, o goleiro cai de maduro, ele chuta pra fora. O homem desce, tite, não convoca, pra dar emoção na Copa. O nome dele é Joby Cleidson, do Chelsea de Caicó, e ele não vai estar no seu álbum de figurinha. E você não me liga lá pra meu telefone não, viu? Que eu não sou nada seu não, seu pesco! Seu filho de c****, não ligue nesse nome pra minha casa não, senão eu vou desnunciar, eu não vou desnunciar de você, viu? Tá bem cheio de mesa, hein?